Olhem que pergunta interessante. Afinal de contas, para quem utiliza prótese, o que muda na hora do centro cirúrgico? E aqui a gente não vai falar só de prótese dentária, dentadura. Nós vamos falar de qualquer objeto que tenha dentro da boca desse paciente que possa se soltar. E também a gente não vai falar de uma cirurgia específica. Nós vamos falar de qualquer paciente que vai para um centro cirúrgico e que utiliza prótese. E quando nós falamos de cirurgia e próteses que podem ter dentro da boca ou dentro do nariz, nós estamos falando da segurança do nosso paciente. Afinal de contas, esse paciente vai ser anestesiado, vai estar desacordado. E nós precisamos zelar pela segurança dele. Então, todo paciente que utiliza prótese dentária removível ou qualquer objeto que possa se soltar dentro da boca, ele tem que ser retirado. Não se preocupe. O pessoal da enfermagem vai lembrar disso. E aí que entra aquela famosa entrevista antes de você entrar no centro cirúrgico. Você faz a utilização de prótese dentária ou algum objeto que possa ter dentro da sua boca? Entenderam o motivo? Porque se o paciente fizer uso, naturalmente ele vai ser retirado antes dele ir para o centro cirúrgico. E o objetivo disso é bem simples. O elemento vital em qualquer procedimento anestésico é a oxigenação desse paciente. Então, observe comigo essa imagem que tem aqui em cima. Essa imagem você vê o perfil de um paciente. Agora observe ali onde fica a língua na seta. E observe esse outro lugar onde está mostrando a seta. Isso daí é a laringe. É onde passa o ar para dentro do pulmão. Agora imagine a seguinte situação. Aquela prótese que está lá em cima, por um acaso, quando o paciente é anestesiado, relaxa, ela se solta e vai rolando e cai aí nesse lugar onde entra o ar para o pulmão. O que vai gerar? Obstrução. Se gera obstrução, não deixa a passagem de oxigênio para o pulmão. Aí sim nós temos um problema. E o pior, um problema facilmente prevenível. Como se previne? Apenas perguntando se tem prótese ou algo que solta na boca e tirando antes desse paciente entrar no centro cirúrgico. Então, no resumo, o objetivo é esse. Quem utiliza a prótese ou qualquer material que se solte dentro da boca, o que nós não queremos é que justamente ele se solte no momento da anestesia e vá obstruir a via aérea desse paciente, gerando um problema sério para o nosso anestesista que, por um acaso, possa necessitar fazer o oxigênio para esse paciente. Gostaram? Um abraço, pessoal. Depois eu volto para perturbar vocês. E aí Vamos lá.